A pergunta mais importante neste momento no mercado pecuário é o abate pesado de vacas parou no Brasil? E essa pergunta é fundamental porque ela é a chave do que vem aí não apenas nos meses que restam de 2024, mas ao longo dos próximos anos. Mas não se deixe enganar, porque vai ter muita gente falando que sabe a resposta, mas ninguém sabe. Por isso, a equipe de pecuária aqui da Rural Business vai aguardar a publicação de alguns números e quando tivermos os dados, teremos condições de desenhar melhor o futuro da oferta de gado gordo no Brasil. Mas tem muita coisa acontecendo no mercado e você já deve ter percebido que novas ordens foram dadas para a turma do Segura, pelo amor de Deus, ou pelo menos sobe com calma o valor do gado gordo no Brasil. E para ilustrar as novas instruções recebidas por essa turma, nada melhor do que a simulação de uma reunião fictícia entre uma suposta mesa de estratégia de mercado de um dos grandes frigoríficos do Brasil e seus grupos de analistas de mercado. E essa nossa reunião imaginária seria mais ou menos assim. Bom dia, pessoal, diz o chefe de estratégia de mercado de um grande frigorífico. Vamos às novas instruções para vocês compartilharem na mídia comercial do Brasil durante esta semana, ok? Ok, chefe? Pode mandar, responde o analista contratado. Vou elaborar o novo roteiro que vocês precisam seguir, diz o chefe. Vamos começar destacando que precisamos desviar o foco dos produtores de gado de corte do Brasil que têm ou terão gado pronto para abate nos próximos meses. Acelere a conversa para que eles tomem uma posição no mercado futuro. Eu preciso encher a minha gaveta com o maior número possível de contratos, com preços abaixo da linha de R$ 280 para a base São Paulo, certo? Como vocês sabem, essa é uma ferramenta importante para ajudar a cadenciar as novas altas de preço que virão nos próximos meses. Mas, chefe, pergunta o analista, não seria melhor anunciar um suposto embargo dos chineses e reduzir o valor da rouba no Brasil em R$ 10 a R$ 20? Calma, responde o chefe. Por enquanto, faça apenas o que eu estou mandando. Estamos avaliando a questão de simular um novo embargo, mas temos dúvidas se isso será realmente eficiente este ano. Enquanto isso, siga este roteiro e incentive os produtores a observar o mercado na Bolsa, mostrando que estão revelando valores muito bons. Ok, concorda um analista contratado. Vamos dizer então que os preços vão subir no mercado futuro. Mas o que vamos usar para justificar essa alta? Diga que a demanda por carne bovina melhorou significativamente, tanto no mercado externo quanto no interno, orienta o chefe. Informe que a China está pagando mais, o que impulsionou os preços para cima. Ok, chefe, concorda mais uma vez o analista. Mas muitos produtores já sabem que, ultimamente, a China só compra carne bovina de terminação de gado de menor qualidade, e principalmente de vacas, aqui no Brasil. Que nada, rebate o chefe, e argumenta. A maioria ainda acredita que a China é um problema para o produtor de gado e fundamental para a trajetória dos preços do boi e da vaca gorda no Brasil. Ok, diz novamente o analista contratado. Vamos então dizer que o boi na Bolsa já está indicando novas altas e que o abate de vacas ainda está em nível de descarte, com a oferta volumosa e agosto acima de agosto do ano passado. Mas, espera aí, pergunta o funcionário, isso não vai ficar confuso? Isso mesmo, quanto mais confuso e enrolado, melhor, revela o chefe. Quero que uma parte de vocês diga que a situação melhorou, e outra parte alerte que nem tanto assim. Coloque na mídia que o abate de agosto será maior do que o do ano passado, e que se não fossem as exportações, os preços ainda estariam patinando. Ao ouvir a orientação, o analista diz, ok, vou dizer que o produtor precisa urgentemente fazer uma operação de put para garantir bons preços. Claro, para a gente, né, chefe? Diga que a hora de travar contratos é agora, enquanto estamos em um cenário de alta nos preços, orienta mais uma vez o chefe. Enfatize que o momento é agora e que é preciso aproveitar. E reforça, precisamos convencer os confinadores independentes disso. Faça o produtor entender que não há espaço para altas de 20% a 30% nos preços até o final do ano, devido ao volume abatido, que ainda é alto. Digam também que se o preço do boi gordo subir muito, o brasileiro não vai demandar carne bovina como está demandando agora. Ok, chefe, deixe conosco, diz o analista, encerrando essa reunião fictícia. É, meu amigo, não tem como negar, se você também tivesse a missão diária de comprar gado gordo pelo menor preço possível e fosse parte aí da mesa de estratégia de um mercado de um grande frigorífico, com certeza também estaria fazendo o mesmo. Ou seja, colocaria analistas de mercado de graça para defender exclusivamente sua margem de lucro, que, aliás, está sob risco não apenas nesta entre safra 2024, mas também nos próximos anos. Mas precisamos analisar cuidadosamente o que está acontecendo no mercado para traçar estratégias eficazes. Hoje nós vamos observar de perto a situação atual em relação ao valor do boi gordo. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do gado gordo e proteína animal hoje? Assine agora um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 19,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri